Tudo pronto para o início de segunda etapa, Adriana autoriza a bola, rola! Saída de bola da equipe do Pantera Imóveis, que vai vencendo por 1 a 0 aqui no Campo Pompilho, categoria sub-7. Vai vencendo a equipe, está no slide, amarelo e preto, caiu lá dentro da área. O jogador do Pantera Imóveis pareceu ser o gigante. A bola acabou saindo pela linha de fundo, vamos ver o que a arbitragem vai pegar ali. Vai pegar só o tiro de meta. Eduardo Bianchi, o gol saiu no finalzinho do primeiro tempo, sem nem tempo de comentar, mas o Pantera Imóveis vai vencendo por 1 a 0. Vai vencendo, eu havia falado que no final, do meio para o final do primeiro tempo, o time do Pantera Imóveis estava melhor. O time da Nestlé começou bem, mas depois deu uma parada e isso fez com que o Pantera Imóveis melhorasse no jogo. Um chute até meio despretencioso do gigante e a Ketlin. E o gigante que vem chegando, a bola passou por todo mundo, ninguém colocou essa bola para dentro do gol. Passou pelo gigante, passou pela Ketlin também. Então, e só para completar, e a Ketlin acabou atrapalhando o goleiro da Nestlé, né, que ela ameaçou ir para a bola, não foi, e isso acabou atrapalhando o goleiro Luca. E aí a bola foi no cantinho, o vento também acabou ajudando o time do Pantera Imóveis no chute do gigante. Placar de 1 a 0 e o gol deu moral, tanto é que nesses primeiros minutos da segunda etapa, o time do Pantera Imóveis segue no ataque. E vem tentando descer para o campo de ataque, chega para ali a zaga da Nestlé, tenta fazer o corte, a bola sobra ali no campo defensivo, tentando descer para o campo de ataque o René. René carregou, carregou, não conseguiu ficar com a bola, o Matheus tocou por último nela, ela saiu pela linha lateral. Vai vencendo 1 a 0 a equipe do Pantera Imóveis, gol marcado pelo gigante no finalzinho da primeira etapa. Deu um arremesso para ser cobrado agora a equipe da Nestlé, tenta levantar lá para o campo de ataque, a bola bateu em cima na marcação, voltou. Aí não está valendo mais nada, o gigante ainda ficou com a bola, mas a bola já tinha saído ali pela linha lateral. E por enquanto nada do Gabriel entrar, hein Bianca, que está aqui na linha lateral, acompanha a jogada, vai para um lado, vai para o outro, por enquanto ele não entrou. Ah, só pode ser castigo, só pode ser castigo, porque ele está aquecendo uma barbaridade, está com uma vontade imensa, mas até agora nada, mas daqui a pouquinho o COI entra em campo. É, a bola sobra com o René. Vou levar para o campo de ataque o René, conseguiu ganhar o corpo e tentando descer para o campo de ataque, chegou para dividir ali a zaga do Pantera Imóveis. Galera Zaga, a equipe do Pantera Imóveis, para fazer o corte, a bola volta, sobra. Ela sobra aí com o gigante. Desabertura de bola com o Matheus. O Matheus vem descendo para o campo de ataque, levou para a linha de fundo aí, tentou cruzamento de pé esquerdo, acabou tropeçando na bola. Caiu, viu o tiro de meta aí da equipe. O Néstor que já vem tentando descer para o campo de ataque, olha como tem pressa. O goleiro Luca. Chegou ali para dividir a zaga na Néstor e consegue fazer o corte, tenta descer para o campo de ataque. A equipe de Amaralho e Preto. Fica caído agora o jogador do Pantera Imóveis, vai se levantando lentamente. E o jogo segue, aí o Pedro tentou pegar a bola, não conseguiu. A bola ainda sobra. Para cobrança de arremesso lateral, a equipe da Néstor ali pelo lado direito. A bola sobra no meio, tenta descer para o campo de ataque. O Dudu, fica cercado por dois, três jogadores, tenta o passe, a bola sobra com a equipe do Pantera Imóveis. Aí o Enzo Ortigosa. A bola ainda sobra. Aí com o Vini. No cruzamento, a bola sobra ainda, tentou arremate de longe. Caiu para fazer a defesa. Nossa, o goleiro Vinícius do Pantera Imóveis. Saiu jogando errado, mas a zaga do Pantera Imóveis também não conseguiu afastar. Teve mais sorte que juízo agora o goleiro do Pantera Imóveis, o Vinícius. Para cobrança de tiro de meta, a equipe do Pantera Imóveis. E essa quebrada de bola precisa ser muito treinada, viu, Anderson? Não é fácil para esses garotos saberem repor essa bola com os pés, né? Com a mão até consegue, mas aí não tem muita força. Com o pé você consegue jogar essa bola para mais longe, só que não é tão simples assim, né? Você vai aprendendo com o tempo. Então o pai do garoto aí precisa trazer, ele com certeza deve fazer isso, né? Trazer algumas vezes no clube para treinar justamente essa quebrada. Porque ele é muito grande, né? E deve ter força no chute. Então é um fator aí que pode ser fundamental aí durante o campeonato, esse treinamento da reposição de bola. Até para não ter mais sustos como teve esse goleiro do Pantera Imóveis. Para cobrança de arremesso lateral, a equipe do Pantera, o gigante briga ali com o René. Aí é uma briga boa, René contra o gigante. São dois bons jogadores, os destaques de cada time aí. O René com a onça da equipe da Nestlé e o gigante com a 10 do Pantera Imóveis. Uma falta para ser cobrada agora a equipe do Pantera. Bola no chão, o Matheus está ali na bola. Pé direito é de muito longe. Matheus joga lá dentro da área. Fica ali no bate e rebate dentro da área. Zaga tenta afastar. Na primeira não consegue, na segunda ela fica com a equipe do Pantera Imóveis. A bola ainda volta, Matheus domina, está de frente para o gol, pode até bater. Carregou, tentou o toque. Agora acabou saindo pela linha de fundo, só tiro de meta. Que favorece a equipe da Nestlé, que vai perdendo por 1 a 0. Segundo tempo para você curtindo aqui na TV. Aramaçã, categoria sub-7 do torneio Dente de Leite 2015. Aí vem a equipe do Pantera Imóveis. Desbauta a bola pela linha lateral. Não quis saber de brincadeira o Breno. O levantamento vem, chegou ali para fazer o corte e a zaga do Pantera Imóveis. Tocou de cabeça o Guilherme. Na sequência, o time da Nestlé acabou jogando a bola para fora. O levantamento vem para dentro de campo. Chega ali para fazer o corte e a zaga da equipe da Nestlé. Aí a Adriana está parando o jogo. Olha o que ficou bravo, Renan. Para a cobrança de arrima, essa equipe do Pantera Imóveis. O levantamento que vem para campo de ataque. Chegou ali para fazer o corte e a bola acabou saindo pela linha lateral. Ele só aparece a equipe da Nestlé. Lado direito, pertinho ali da linha de meio campo. Só para o Gigante que está isolado lá na frente. Olha quanta gente de amarelo em volta dele. Vai, Gigante, vai para roubar. Olha o que ficou no bate e rebate. Ainda sobra que a equipe da Nestlé tenta levar para o campo de ataque. Chega ali para fazer o corte e a zaga do Pantera Imóveis. Dividido um pouco mais forte. Agora o Gigante fica no chão. Ficam dois jogadores no chão. O jogador da equipe da Nestlé e o Gigante já se levantou. Está tudo certo com ele. O jogador da equipe da Nestlé fica ali caído. Dividido um pouco mais forte nesse segundo tempo, Bianca. Um pouco mais forte? Você está de brincadeira, né, Anderson? Um pouco mais forte entre o Gigante e o René. E os dois não tiveram nenhum problema, né? Se levantaram e continuaram. O problema foi numa jogada anterior, onde o jogador ficou caído. O atleta da Nestlé ficou no chão ali. Daqui a pouquinho a gente confirma quem é o garoto. O jogo nesse segundo tempo está bem enrolado, amarrado. E que é melhor para o time do Pantera Imóveis. É melhor para o time do Pantera. O Pantera Imóveis está vencendo o jogo por 1 a 0. Aquele golzinho no final do primeiro tempo do Gigante. E esse resultado que vai ajudando muito na classificação para o time de azul e branco do Pantera Imóveis. Quem estava caído ali no chão era o Gabi. Está tudo certo com ele, já se levantou. Está pronto para a outra. A Gigante não conseguiu fazer o domínio da bola. Chegou ali para afastar a bola, está peladinho no lateral. Afasta de qualquer forma a zaga da equipe da Nestlé. Vem para a cobrança de arremesso o Gui. Muito levantamento. Subiu para afastar a zaga da Nestlé. Fica no bate-rebate, no perde-ganha, sobra com o Pantera Imóveis. Tentou a finta ali para cima da marcação. Caiu o jogador da equipe da Nestlé. Fica ali no perde-ganha, no bate-rebate. Ela sobra com a zaga. A equipe da Nestlé não consegue afastar. Agora sim, tenta sair jogando. O Dudu ainda abrigou pela bola. Ainda sobra aqui do lado esquerdo. Tentou sair jogando ali o Benin. A bola acabou saindo pela linha lateral. O último toque foi de jogador do Pantera Imóveis. Chegou a zaga da equipe da Nestlé. Tenta afastar. Tentou jogar a bola lá para dentro da área. Chegou para afastar a zaga da equipe da Nestlé. Ela sobra aqui do lado esquerdo. O Dudu tentou levar para o computador. Até que a bola acabou saindo pela linha lateral. para a cobrança de arremessar a equipe do Pantera Imóveis. Está no campo de ataque. Aí o Gui. A cobrança de arremessar a equipe da equipe da Nestlé. Chegou ali para afastar a bola. Acaba saindo direto pela linha lateral. Vai lá no René. Vai, vai. Volta, Matheus. Volta, Matheus. Tira, 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 tira. Boa. Vem o Gigante. Do lado esquerdo encarou a marcação do René. Chegou ali para fazer o corte. A zaga da equipe da Nestlé. Ela fica do lado esquerdo. Tenta o passe no meio. A zaga do Pantera Imóveis tenta atirar. Ela ainda fica ali no meio campo. O René deu um tapa na frente. Chegou para fazer o corte. A zaga do Pantera Imóveis. O René corre, se esforça. A equipe da Nestlé vai perdendo por 1 a 0. O levantamento vem para o campo de ataque. Chega ali para afastar a zaga do Pantera Imóveis. Aí a bola sobra para a equipe da Nestlé. Tenta alicer ali o Kaique. Deu um tapa na frente o René. Só que esse jogo com muita força. A bola acabou saindo direto pela linha lateral. Último toque foi de jogador do Pantera Imóveis. A combinação de arremesso. O levantamento vem. O Gui. O Gabi faz o toque no meio. O René tentou chegar para ali. Tentou bater para o gol. Desce agora de contra-ataque o Matheus. Em velocidade. Tem o gigante. É contra-ataque. Muito bom para a equipe do Pantera Imóveis. Aí prendeu demais o Matheus. Tinha tocado um pouco antes. Categoria sub-7. O garoto não tem essa noção ainda. Do toque de bola. De distribuir mais o jogo. Prendeu demais a bola agora o Matheus. Para a cobrança de tiro de meta da equipe da Nestlé. Vai terminar o jogo. Vai vencendo 1x0 o Pantera Imóveis. O jogo ainda está aberto. A sobra no meio do campo do Dudu. Vai tentando levar para o campo de ataque. O Danestlé tenta descer para o campo de ataque. Então o passe mais à frente. Chegou bem. Vem descendo a equipe da Nestlé. Para empatar o jogo. Chega para fazer o corte à zaga do Pantera Imóveis. Saiu do gol para fazer a defesa. O Vinícius. Para quem sabe assegurar a vitória da equipe do Pantera Imóveis. Tentando descer para o campo de ataque. A equipe da Nestlé vai terminar o jogo. Chegou um pouco mais forte agora. Acabou pegando pesado ali em cima da marcação. Falta favorece o Pantera Imóveis. Aliás, a equipe da Nestlé. Estão se levantando ali os jogadores que estavam caídos. E vai tentar uma última chance aí a equipe da Nestlé. Olha quem vem para a cobrança dessa falta. É o Luca. É grande. É alto. Tem força no chute. Vai tentar jogar lá dentro. Luca está na bola. São três jogadores na barreira. Autoriza a Adriana. Partiu o Luca. Levantou lá dentro. Chegou para fazer o corte à zaga do Pantera Imóveis. Ela ainda está lá dentro. Chega para fazer o corte afastado de uma vez. Quando apita pela última vez no jogo de arbitragem. Final de jogo aqui no Campo Pompilho. Um para o Pantera Imóveis. Zero para a equipe da Nestlé. Vamos a campo com os destaques do jogo. Estamos aqui com o Gigante do Pantera Imóveis. Gigante fez o gol. Agora eu queria saber de vocês. Tentou chutar no gol ou você tentou tocar para quieto nessa bola? Foi gol. Foi gol? E essa vitória é importante, né? Agora vocês estão na liderança. Sim. Foi difícil o jogo? Não? E no próximo jogo vai fazer mais gol? Vou. Fala mais se você quiser. Tá com vergonha? Não? Só isso? Só isso? Fala um pouquinho do seu gol, então. Não quer? Segredo. Tá bom, então. Parabéns, Gigante. Muito obrigado pela sua companhia. A vitória foi do Pantera Imóveis. Um a zero em cima da equipe da Nestlé. Até uma próxima TV Aramaçã. Na TV que já nasceu o campeão. A vitória foi do Pantera Imóveis. A vitória foi do Pantera Imóveis.